MCGrow, venha você também descobrir o segredo da MCGrow, por que vende mais? Porque é mais barato, ou é mais barato porque vende mais? Não, na verdade não tem segredo, é onde você confia mais e paga menos. Essa é a verdade, e aí você vai escolher configurações, modelos, tudo original pra você ficar tranquilo. Exatamente, por exemplo, nós temos aqui uma promoção de um Paint 14, com gravador de CD, 1.6 GHz, com um pretinho que tá saindo por apenas R$ 2.449,00 em 6x6 juros, Júri. É, o segredo é MCGrow. Pode vir buscar aqui a pronta entrega desse computador. Tato a pé, Santana e Vila Prudente. A vida é professor Luiz Nascimento e Amelo, 1056, telefone 634702, 999. MCGrow, onde você confia mais e paga menos. Vem.